Eu acho que a galera fica, assim, ficou tão fácil falar que é uma bosta, tudo, que tipo assim, a galera perdeu um pouco dessa coisa. Tudo bem, cara, que puta filmão, então, é maluco no golfe, né, que tá a galera, nossa, tipo, pô, o que aconteceu com o cinema, cara? Tipo, calma, gente, eu acho, eu tava, aí eu volto, a gente tava, tô com esse assunto duas vezes já, né, tava indo, assisti a porra do Flash lá, quer dizer, não, vocês entenderam, o Flash com a minha mulher e meu filho, e, cara, eu parei na porta do cinema, lendo, de tanto que meteram o pau no filme, eu parei e falei, não, cara, eu vou sentar um pouco aqui, vou ler um pouco mais e vou ler mais alguma coisa, não porque isso me influenciou, mas eu fiquei impressionado como ele causa, como causou um furor nas pessoas e, pô, e a galera brigando e tal, não sei o que, eu falei, meu, eu preciso de um tempo pra ver esse filme e ler algumas coisas, e eu vou hoje, saindo daqui, eu vou hoje. Mas eu nunca, cara, eu nunca, se tem um filme que eu quero ver, pode sair na crítica especializada ou na crítica popular, que o filme é zero que eu vou ver assistir. Não, 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 peraí, deixa eu falar. Se é um filme que eu quero ver mesmo. Exatamente, não, só pra me explicar, não foi, é que eu fiquei entretido pelas discussões, entendeu? Ela me interrompeu de entrar no cinema, cara, então, é, então eu falei, não, peraí, eu vou amanhã, testei o programa, com certeza a gente vai falar sobre isso lá e eu vou sair de lá com mais vontade. A sua mulher te interrompeu de entrar no cinema, foi isso? Não, não, eu mesmo. As críticas te interrompeu? As críticas me interromperam, eu fui, a minha mulher aconteceu uma coisa engraçada ontem, cara, ela, inclusive, baseado até no flash, ela tava correndo pra ir chegar perto do cinema mais rápido e eu apontei e falei, olha, colocaram uns brincos ali no shopping, onde as pessoas sentam nos brincos, e ela olhou pra trás e ela bateu a cara na parede, cara, e ficou com a marca da maquiagem dela, parece que ela botou a cara de tão forte que foi, e a gente até parou um pouco por causa disso também, tadinha, ela tá bem, tá tudo bem, mas foi uma situação daquelas que você quase tem um infarto de tanto rir, mas ao mesmo tempo, tadinha, ela podia ter se machucado, mas ali também, enquanto ela ficou sentada, pra gente esperar ver se tá tudo bem e tal, eu acabei entrando ali nas críticas e me perdi no meio do negócio, falei, cara, amanhã eu vou... Vocês não assistiram? Não, a gente vai hoje, até porque eu sabia que... Mas vocês não assistiram por causa da crítica? Não, porque eu fui interrompido de... eu me perdi nas críticas de lendo, eu fiquei todo mundo... Mas aí vocês assistiram outra coisa? Não, a gente acabou não indo, então a gente voltou pra casa, é, voltou pra casa. O Tony adorou o filme do Flash, né? O que que você achou? Conta pra mim. Entra aí, Tony, você que viu. Cara, eu achei assim, nota 4 pelos dois Batmans que aparecem, dois pra cada Batman, e eu vou te falar, o resto do filme é inútil, ninguém assistiria esse filme se não tivesse o Batman ali, do Michael Keaton, ninguém assistiria o filme do Flash. Eu acho que os jovens assistiriam, cara, eu acho que o Michael Keaton tá mais pra galera da sua idade, não tô sem... Mas acho que eles apostaram tudo nessa participação. Não, não tudo, né? Cara, o Michael Keaton... Eles apostaram tudo que todo mundo ia querer ver por causa desse fator nostálgico, que já ficou, que é mal usado, e já foi usado melhor no Spider-Verse, naquele outro... Então, acho que é o conceito de Multiverse, que os jogos estão adorando também, é um monte de coisa, não é só... Acho que é uma convergência de coisas, as pessoas estão de saco cheio desses filmes da DC, que eles nunca entregam nada que prestem, entendeu? A galera tá de saco cheio de filmes de super-herói no geral. A Marvel foi mal nos últimos filmes. Pô, os filmes ruins... E a DC já vem com histórico só de bomba. Então eles fizeram um marketing super-hypando esse filme. E aí essa super-hype desse filme... Pessoal, vocês têm mais 50 minutos aí? Vem com a gente. Sabe qual é... Na minha opinião, sabe qual é o próximo... O que isso aconteceu com os gibis, eu acho que é um paralelo que deve acontecer no cinema também. Mas sabe qual é o próximo ponto que eu acho que vai trazer de volta pra discussão? Eu acho que são os filmes cross-grades de DC com o Marvel. Vai ter isso, né? É, nos gibis tem e foi, eu lembro que foi uma febre. Ah, nos gibis eu lembro. E eu acho que isso deve acontecer no cinema. Eu acho que é tanto direito pros caras fazerem isso aí, né? Nossa, eu acho complicado, não duvido, mas... Não, é tipo assim, era impossível colocar o Homem-Aranha na Marvel já, né? E os caras conseguiram de algum jeito. É, não é impossível, né? Olha, tá aí um filme que todo mundo adorou, que eu fiquei nos cinemas, tipo, fazendo o meu, que foi esse Aranha-Verso. Nossa, qual? A animação? A animação é linda, isso é muito legal mesmo. O novo você não gostou? É o novo, o 2. Ah, eu não vi o 2 ainda. Cara... Mas o primeiro é ótimo. Eu achei animal o primeiro. Eu falei, cara, isso aí... Bom, agora o 2, eles viajaram. Nossa, tem um tiranossauro swingando. Mateia, mulher grávida brigando. Tá certo o que ela tinha no Gibi também, mas, tipo, tem umas coisas assim que você fala, e pra mim... Mas fala, Tony, fala o que você ia falar aí. Não, eu ia falar que o Thiago provavelmente vai gostar bastante, vai se divertir. Eu saí querendo ver de novo, eu gostei muito. Minha nota é 8, e acho que você vai curtir bastante também, viu? O que você gostou muito no filme, Tony? É, Tony, por que você não elabora um pouco? Não, mas é por causa disso. Não, o que eu não posso falar é meter spoiler aqui que ele vai ver hoje. Eu já dei todo... Não, ah, sim. Não, eu vou usar pro nosso amigo. Mas tô dizendo assim, mas o que... Mas é muito legal, cara. Não, é muito legal. Tem coisas que... Se você gosta de jogar, por exemplo, o Arkham Knight, você vai gostar das cenas que tem lá, saca? De luta do Batman. Sensacional. Lutas boas. Tem os Batmans ali, que são muito legais. Pô, tem a... A história do Flashpoint tá toda lá, só que com personagens diferentes, porque eles não podiam fazer um... Pegar o roteiro já da animação, que é um outro universo, certo? A gente já tem que saber que o filme é um universo e a animação Flashpoint é outro universo também. E tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Eles mostram lá no fim que, porra, o universo DC é gigante. Usaram os vídeos antigos, ou melhor, deram uma... Uma gczada ali, né? Trouxeram lá pra computação gráfica. Mas coisa linda, cara. Dá vontade de ver muito. Dá vontade de ver muito. Você não acha esse ator insuportável, Tony? Você não acha esse cara que faz o Flash? Insuportável esse cara. Ainda mais que ele teve uns problemas doidos lá, né? É, mas foram os problemas, assim, tipo assim, eu posso, até sem ser o Flash, tudo bem. Ele pode ter feito alguns... Mas como casting do Flash... É igual você pegar, sei lá, Leandro Rassum e botar com o Super-Homem. Não tem nada... Ele pode, sabe? Ele pode ser ótimo, mas... Você acha que é equivalente. É, quase equivalente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É tipo assim, tudo bem, ele pode ser legal. Mas, assim, nesse personagem foi um dos castings, assim, pra mim, super equivocados. Eu acho que eles buscavam ali com o Flash um pouco do Homem-Aranha, né? Exatamente. Uma coisa mais descontraída e tal. Exato. Eles queriam dar essa vibe meio Homem-Aranha, meio... Não deu muito certo, não. É porque o Flash, ele pode... Ele tem uma versão Wally West, que é um cara engraçado. Mas o Barry Allen não é um hilário, né? Tipo assim, ele é um cara normal, mais ou menos, que é meio leve, né? Ele é leve. Mas a mitologia por trás do Flash não é maneira, galera. Tem um museu do Flash no quadrinho. É muito infantil. Quando você vê os X-Men, eles têm uma metáfora com a realidade rolando. Pô, o X-Men é animal. Quando você vê um justiceiro, é uma pessoa amargurada que perdeu a família. Quando você vê o Wolverine, é um assassino em conflito com o lado animal dele. Quando você vê o Homem-Aranha, é um moleque tentando estudar. E aí ele tem que fazer uma coisa por uma culpa na consciência. Os da DC, é? Ah, eu não generalizo. É tipo assim... Sabe, Flash é um... É que a DC é muito antiga também, né? Tipo assim, é um negócio muito tempo antes da Marvel. A Marvel já é muito antiga, né? Ele sai pra fumar, assim, no meio do programa. Ele tava olhando... O que tá acontecendo? Acho que eu ofendi o cara, né? Não, não. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte aqui no canal de 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 corte